A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o carro sai o carro sai o carro sai o carro o carro não tem medo de freio não Tá tomando os gaio aí, né? Tá, tá, tá. Mas não é, né? Tocas grandes. Não, não é. Tocas grandes. Tá com uma grande? Não vou agarrar não. Não, não vou agarrar, né? É que nem isso, né? Cuida aí. Aí. Boliche. O maldono da moto me encheu morto, trocando a perna. Vai ficar ruim de subir depois, ali, Guto. Mas essa é morar. Tô tentando quebrar aquela senha lá, aquela grana lá. Ah, que nem espinha na cabeça, meu. Tem que tirar. Foi o tenente que puxou o gado. Dá no bucho. Tá bom de mira, hein, Guto. Tá bom de vergonha. Não deve chorar. Mas assim, tá bom, né? Olha só Olha ali, cadê? O que é isso, mano? Tá enfiando o pé na roda frente E aí, boy? E aí, cenoura? Cenoura? Embala, embala, embala! Se você não tivesse parado lá embaixo ali, ó, se tu virou, tu vir é tranquilo Toca ali na valeta Eu não quero quebrar aqui, cara Sim, pô? Olha lá Fiquei o pé de corrão na cabeça Agora ficou bom pra ele passar Eu vou ajudar Ali, ó, ali, ó Vem embora, quer ver, ó Vem, vem, vem Ó, as pedras estão tracionando, ó As pedras estão tracionando, ó Vou botar uma tarrabeca aqui, cara Ó, vou botar uma tarrabeca aí Não, não, deixa pra depoimento Mano, ó Quase gostei Agora tá aqui a relação grande É o tempo, né, maluco? Ó, é outra, mano Tava com a relação original, hein Vivia sofrendo Vivia sofrendo Vivia sofrendo Vivia sofrendo Vivia sofrendo Bateu o dedo Ó, meu louco, a queda da câmera Olha que é o 007 agora, tem um fax dessa câmera aí, né Meu, vamos todo mundo dar as mãos agora Vamos fazer uma oração aqui É, o que é bundinho Pra não tener bundinho Danilo, pega pra mim aquela pedrinha no chão, hein O que você tá vendo? Ah, o melão não veio com o binandinho hoje. Não, não sou potinho. Deixa o cara, o cara é de Campinas, rapaz. Ah, pelo que é isso.